Antes de entrarmos no tema desse vídeo de hoje, eu quero falar sobre algumas coisas envolvendo o Bolsonaro. Uma delas tem um vídeo dele que tá circulando aí, dele segurando um tripé e dizendo que vai fuzilar a petralhada. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Vamos botar esses picareta pra correr do Acre! Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem montadeira, né, galera? Consegue comer a capim mesmo, hein? É evidente que os bolsonaristas, os bolsominions, veem uma imagem dessa e acham que é uma brincadeira, que é as mitadas básicas do Bolsonaro, mas é uma falta de respeito tremenda, tanto com os opositores políticos dele, que é uma coisa habitual, na verdade, no embate político, costuma ver esse tipo de desrespeito, mas nesse caso, a incitação à violência, a incitação ao assassinato de opositores políticos é extremamente perigoso, é um precedente perigoso e que pode vir a ser refletido no comportamento dos eleitores dele. A gente sabe disso. Falei ontem sobre isso, falei em várias circunstâncias, que ele apresenta um discurso que é intolerante, que é divisivo, que é agressivo e que pode incitar seus eleitores a fazer esses atos de fato. Isso aconteceu no Brexit no Reino Unido. Depois do Brexit, muitos se sentiram legitimados a atacar imigrantes, a ofender imigrantes na rua. Aumentou muito o número de crimes de intolerância lá e também depois da eleição do Trump. Então, o Bolsonaro segue nessa linha. Ele está defendendo uma pauta agressiva contra seus opositores e isso pode se refletir, de fato, em violência física em algum momento. Se é que já não acontece isso. E depois teve uma entrevista que o Boulos deu e que ele mencionou que durante o debate da Band ele percebeu que o Bolsonaro estava dopado. Eu sou psicanalista, não sei se você sabe, mas não explico tudo apesar de psicanalista. Agora, em relação ao primeiro debate, você esperava porradaria com o Bolsonaro, com o Ciro. Eu estava do lado do Bolsonaro. Aseguro aqui na frente das câmaras. Bolsonaro estava dopado. Não sei se era Rivotril, não sei se era Alex Sotan. Alguma coisa deram para aquele cidadão. Digo aqui. Alguma coisa deram para ele. Estava apoiado no público assim, não conseguia nem falar direito. E acho que foi ali exatamente para evitar isso que você e o Brasil todo esperava. O que talvez seja o ideal para o Bolsonaro segurar a língua dele e deixar de falar merda. Tomar uns remedinhos aí para ficar tranquilo, se acalmar e se controlar. Mas o tema do vídeo de hoje não é o Bolsonaro, é o Trump. Faz tempo que eu não faço vídeo sobre ele aqui. E o negócio está complicado para ele nos Estados Unidos. Ele está sendo investigado por conluio com a Rússia. Ele fez um encontro com o Kim Jong-un, que foi um fiasco. Ele teve um encontro com o Putin, que também foi um fiasco. Ele foi super criticado por ter se tornado subserviente ao Putin na reunião. Até a Fox News, que tem de puxar o saco do Trump, teve que reconhecer que foi uma catástrofe o encontro dele com o Putin. A merda está sendo jogada no ventilador e as coisas estão complicando para ele, de fato, realmente. O Michael Wolff lançou um livro chamado Fire and Fury Inside Trump's White House, no qual ele revelava que era um caos a administração dele, dentro da administração, dentro da Casa Branca. Que todo mundo contra todo mundo. Havia diferentes grupos lutando pelo poder ali dentro, lutando pela hegemonia. O jornalista ficou dentro da Casa Branca, sentado lá, só ouvindo as conversas, conversando com assessores, conversando com membros da Casa Branca, e ele fez esse livro. Foi muito criticado, na época, pela administração Trump, dizendo que era mentira, que não era nada verdade daquilo ali. Só que isso não é o único caso. Outros livros foram lançados nesse meio tempo, várias reportagens, vários artigos. O ex-diretor do FBI, o James Comey, também lançou um livro, contando como o Trump pediu para ele enterrar a investigação envolvendo a Rússia. E, como disse, o Trump está sendo investigado por isso agora, nesse momento. Há uma comissão investigando o Trump. Uma ex-funcionária da Casa Branca, a Omarosa, que foi participante do aprendiz com o Trump, e era a única negra no grupo ali do Trump, também lançou um livro sobre a administração lá, também sobre o caos na administração. Ela foi demitida, mas ela alega que essa demissão ocorreu porque ela estava investigando uma fita, uma gravação, na qual o Trump chamava alguns participantes do aprendiz de nigger. Nigger é uma palavra muito pesada no inglês, é uma palavra muito ofensiva, racial, né, contra negros. Ela dizia que ela ouvia essa conversa aí dessa fita existente lá, e ela começou a investigar, ver se encontrava essa fita, e quando a Casa Branca descobriu que ela estava fazendo essa investigação, o John Kelly, que atualmente é o chefe de gabinete da Casa Branca, chamou a Omarosa para uma conversa e a demitiu, sem explicar porquê, e tentaram comprar o silêncio dela. Forçaram ela a assinar um non-disclosure agreement, né, um acordo de confidencialidade, para ela não contar o que aconteceu dentro da Casa Branca, mas mesmo assim ela escreveu um livro chamado Unhinged, que seria alguém descontrolado, né, mentalmente descontrolado, e ela conta a experiência dela trabalhando para o Trump na Casa Branca, e como ele realmente é uma pessoa totalmente instável, e na qual não se pode confiar. E ela diz claramente, eu estou lendo esse livro agora, da Omarosa, e é um livro interessante. É um pouco chato em alguns trechos, ela mostra como era a rotina da Casa Branca, e como ela se aproximou do Trump depois do aprendiz e se tornou assessora dele. Só que esse não é o único problema, esse não é o único problema. Semana que vem vai sair o livro do Bob Woodward, chamado Fear, que é medo, e ele conta as mesmas coisas que já foram contadas antes, tanto pelo Michael Wolff, tanto pela Omarosa, quanto pelo James Comey. Ele vai revelar uma Casa Branca disfuncional, na qual as pessoas lutam pelo poder, onde está todo mundo contra todo mundo, e o Trump precisa ser constantemente controlado por seus assessores, por seus consultores ou quem está ao seu lado. O livro do Bob Woodward não saiu ainda, ele saiu alguns trechos na internet, nos jornais, e o Bob Woodward é um dos maiores, um dos principais jornalistas políticos dos Estados Unidos e do mundo. Ele foi responsável pela queda do Nixon, do caso do Watergate, foi quem investigou o Watergate nos anos 70, e ele se consolidou ao longo desses anos como jornalista do Washington Post e também como jornalista independente, como um dos jornalistas mais brilhantes e extraordinários dos Estados Unidos. Então ele não é um fofoqueiro, ele não é um jornalista sem critérios, ele é alguém que realmente sabe o que faz, que realmente investiga as coisas, que tem fontes quentes no governo. Eu fiz um masterclass com ele e é extraordinário. O cara é realmente extraordinário, é um dos grandes jornalistas investigativos dos Estados Unidos, e se ele está falando ali é porque ele realmente tem convicção de que aquele material que ele coletou é verdade. Então esse livro dele vai ser explosivo, vai ser bombástico, e vai prejudicar muito a administração do Trump nos próximos meses. Sem dúvida nenhuma. Esse livro do Bob Woodward tem um potencial totalmente destrutivo. E ontem, para piorar a situação, o New York Times publicou um editorial opinativo, alguém que enviou um editorial para lá, de um oficial sênior na Casa Branca. Ele foi publicado anonimamente, esse artigo, e ele conta como o caos está instaurado dentro da Casa Branca, como o presidente Trump é alguém sem moral, sem moral nenhuma, que não pesa as consequências dos seus atos, daquilo que ele faz, daquilo que ele diz, e que dentro da Casa Branca há um movimento, há um grupo de funcionários, de conselheiros e de assistentes que tentam sabotar aquilo que o Trump decide. Então eles querem evitar maiores estragos. Eles estão tentando controlar a destruição das instituições, da democracia norte-americana e da geopolítica norte-americana. Tem vários textos nesse artigo no qual eles falam que eles estão deliberadamente ocultando documentos do Trump para que ele não assine medidas prejudiciais para o país, e de circunstâncias no qual o Trump fala uma coisa, e 20 minutos depois ele muda de ideia, ele diz que eles são heróis, essas pessoas que estão combatendo o Trump dentro da Casa Branca são heróis, e que são a resistência, evitando um estrago maior, e que todos lá só estão aguardando o fim da administração, acabar logo esse governo, acabar logo esse mandato, e assumir um novo governo que seja mais razoável, mais sensato e menos caótico. Eu vou deixar para vocês o link desse artigo aí do New York Times, é um artigo do G1 no qual ele tem tradução de alguns trechos para você conferir. Esse foi o assunto ontem na internet, no Twitter nos Estados Unidos, só se falava disso, e nos jornais, todo mundo quer saber quem é essa fonte, quem é essa pessoa que escreveu esse artigo, o Trump já está procurando essa pessoa, já está querendo a cabeça dessa pessoa, porque alguns chamam de traição, que é um grupo traidor dentro da Casa Branca, que está sabotando a administração, mas outros acham que são pessoas nobres e que estão defendendo a democracia, porque realmente o Trump, o que se sabe dessas informações que vazaram ao longo desse mais de um ano e meio, é que ele é uma pessoa totalmente instável, e que não tem condições nenhuma de governar. Inclusive nesse artigo aí, nesse editorial, ele diz isso, que membros da Casa Branca cogitaram várias vezes a possibilidade de acionar a emenda 25 da Constituição, que declara o presidente como incapaz de assumir suas funções. Alguém que é mentalmente instável, não é saudável da cabeça mesmo, é doente da cabeça e não pode governar. Só que eles consideraram que isso fosse muito arriscado, porque isso poderia gerar uma crise constitucional nos Estados Unidos, uma crise sem precedentes, mas menos assim, tudo isso que tem acontecido nos últimos meses aí, já é sem precedentes. Um historiador da Casa Branca escreveu que ele nunca viu nada parecido na história da democracia norte-americana, nada parecido. É realmente um caso excepcional de alguém totalmente instável, um psicopata provavelmente, que está liderando a maior potência global do mundo. Mas aí vão aparecer os brasileiros trumpistas aqui para defender o Trump, né? Ah, mas a economia nunca esteve melhor, nunca teve índices mais baixos de desemprego da história, ele é um excelente administrador do governo, da economia. Bem, isso é parcialmente verdade. Realmente, algumas estatísticas econômicas são excepcionais atualmente, né? Os Estados Unidos nunca esteve melhor em termos de desemprego, por exemplo, ou em PIB, mas essa é uma tendência que já vem desde 2009. Eu vou deixar para vocês algumas estatísticas aqui, que incluem o PIB. Vocês sabem que em 2008 houve a crise financeira do Wall Street, que devastou a economia norte-americana. Você pode ver nesse gráfico aqui, o PIB, em 2008, há uma queda considerável em 2009, que foi o auge da crise, e depois de 2010 em diante começa a melhorar. A administração Obama vai melhorando até que o Trump assume em 2017, ou seja, há uma tendência crescente no PIB norte-americano, que não é consequência da administração Trump, porque ele assumiu, já estava em crescimento, então não é culpa dele. É uma tendência que já pode ser percebida ao longo desses anos. Nesse outro gráfico, você tem aqui a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Em 2008 e 2009 há o auge do desemprego, é quando a crise bate pesado nos Estados Unidos, e depois, de 2011 em diante, começa a cair num ritmo constante também, e isso ainda na administração do Obama. E nesse último gráfico, você tem o PIB per capita dos Estados Unidos, e novamente você vê a mesma tendência. Em 2008 ainda não aconteceu a crise, em 2009 cai bastante, e depois começa a melhorar gradualmente até o Trump assumir. Então, se a economia está boa hoje, é um legado do Obama, e que provavelmente os consultores econômicos do Trump estão mantendo as mesmas medidas. Geralmente no Banco Central norte-americano, a equipe econômica é a mesma, não muda de acordo com a administração, então provavelmente estão mantendo as mesmas medidas de antes. Ou seja, o boom econômico norte-americano não é obra do Trump, é um percurso gradual que você pode perceber desde 2009 em diante, depois da crise que começa a se recuperar e voltar à normalidade. Então esse papo de que o Trump é o melhor presidente do mundo é uma balela total, uma mentira. Pelo contrário, as fontes, esses vazamentos, esses livros que estão sendo publicados, indicam totalmente o contrário, que é alguém descontrolado, perigoso, e que a própria equipe dele tem que trabalhar contra ele para evitar que ele faça mais merdas e faça atrocidades pelo mundo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses assuntos, primeiro sobre o Bolsonaro lá, com o tripé metralhando, fuzilando a petralhada, o que vocês pensam sobre isso? E também sobre essas notícias sobre o Trump aqui, se vocês acham que isso aí é alguma conspiração interna da Casa Branca para sabotar o presidente, ou se são pessoas que estão tentando defender o governo norte-americano de si próprio. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!